O que é esse futebol, que não é esse oficial, que não é esse que está articulado com tanta grana, que não é esse que a gente vê na televisão? Que mundo é esse? E eu me sinto curiosa de descobrir essas histórias e saber a forma como essas pessoas vivem. Quem são esses brasileiros de paulistano? Quem são essas pessoas? Obrigado.